E aí, então, pra mim, cara, eu quando, quando eu li o teu livro, porque assim, tu pode até falar que tem uma pegada forte católica, mas eu não senti. Não, não, não tem nada, nada, isso eu queria deixar claro também, antes da gente entrar no assunto do livro, apesar de ter anjos e demônios, não tem nada de católico, é uma, é um universo criado totalmente da minha cabeça, inclusive as hierarquias, eu não respeito as hierarquias da Bíblia, essa coisa aqui. Ah, então, isso aí. Eu sempre tô imaginando os personagens, imaginando o cenário, tudo, pra mim é uma coisa muito visual, entendeu? Eu não sei se isso faz diferença na hora de ler, mas pra mim faz muita diferença eu imaginar as cenas, entendeu? Faz, porque quando eu tava lendo o Liga os Pontos, acho que não tem muita gente que leu por enquanto, né? Não, acho que nós aqui... Eu acho que no total umas 15 pessoas, eu mandei só pra amigos mesmo, que faz o lance de leitor beta, né? Leitor beta, exato. Que é muito importante, né? Pra publicação de um livro. A gente não vai fazer spoiler aqui, né? Não. Eu, por enquanto, não vou falar nada da trama, depois a gente fala um pouquinhozinho. Vou falar, vou falar, vou falar. Mas, sem entrar em spoiler, tem algumas cenas que são muito visuais. Total. Tipo, a descrição... O início já é um impacto, assim. Eu acho que o primeiro capítulo ali, o começo do livro já é um impacto forte, assim, visual. Ah, sim. O que eu acho muito legal da tua descrição é que ela vai vir devagar. Então, tu dá uma primeira... Ela tem uma porrada inicial. Isso, e aí tu vai descrevendo e tu vai conseguindo imaginar a cena conforme a cena vai desenrolando. Pra quem não leu isso, inclui vocês e todas a maioria, fala. Você começou a ler, Paquito? Eu falei justamente isso. Eu comecei a ler... É que eu te passei na sexta, na quinta, né? É, eu não tive muito tempo, mas eu li o comecinho do primeiro capítulo e eu achei muito legal justamente isso. A descrição, assim, descrição das roupas, dos sentimentos dos personagens, isso eu acho muito bacana, cara. Bem detalhado. É, porque eu uso um esquema de o seguinte, de colocar o primeiro capítulo, uma cena super impactante. Isso não é spoiler nenhum, porque são as primeiras páginas. O personagem principal da história, depois eu vou explicar quem é ele, ele tá com uma arma apontada pra debaixo do queixo. Tem um cara estranho na frente dele que não enxerga, não tem os olhos, os olhos estão todos grudados. Que é conhecido como o artista e eles estão numa conversa muito estranha e ele tá à beira de começar a ter um suicídio. E o cara tá incentivando isso. Sim. E termina com ele puxando o gatilho e você não sabe exatamente o que aconteceu. Depois a história volta e aí você vai vendo todo o encadeamento. E tu trabalha com isso, tu trabalha bem com essa coisa do flashback. O tempo ele fica meio, isso é muito interessante e eu acho que dá uma riqueza pra obra assim, animal. Tchau.